GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sente bem consigo mesmo. Uma onda de otimismo permitirá que você veja as coisas de uma forma diferente e fortalecerá sua energia. Você vencerá se usar toda a sua paciência. Ideias claras e firmes estão na ordem do dia e acabarão com suas dúvidas. Seu bom humor é contagiante. Você terá de contar com todas as suas habilidades de resistência. Felizmente, você está em boa forma. Mantenha uma dieta equilibrada. Suas convicções terão influência se você falar sobre elas. Portanto, faça-o abertamente. Talvez seja necessário reconsiderar sua dieta. Não coma mais do que precisa. Humor Você não precisará de ninguém para agir. Seu entusiasmo pela vida lhe dá uma energia intensa. Saberá ser ao mesmo tempo discreto e firme nas posições que tomar em seus projetos. Será capaz de persuadir e negociar a seu favor. Sua vitalidade o capacitará a mover montanhas. No entanto, não coloque a barra muito alta. Amor Sua sensualidade está muito presente e você tem uma atração por relacionamentos apaixonados e efêmeros. Você é prevenido. O importante é não se deixar levar ou fazer muitas perguntas. Viva o presente. Sua vida amorosa está caminhando para a paz e a tranquilidade hoje. Você é sensível e seu senso de humor e sua sede de vida o aproximam de seu parceiro. Chegou a hora da cumplicidade fraterna. Um vento de paixão e liberdade está soprando em sua vida amorosa. Não hesite em dar vazão a seus impulsos espontâneos. Eles serão calorosamente recebidos por seu parceiro. Dinheiro A rivalidade está no ar e estimula sua criatividade. Mostre o que você sabe fazer sem pensar na avaliação dos outros. Você terá uma compreensão mais clara do dinheiro e das contas de outras pessoas do que de sua própria situação financeira. Não seja muito crítico. Sua necessidade de estabilidade financeira o deixará com muita coisa para pensar. Faça uma revisão do básico trabalho. Você terá a oportunidade de realizar um trabalho importante. Seus esforços serão frutíferos e você se sentirá motivado. Você está pensando mais em suas ambições e em como planejar sua execução com mais eficiência. Você conseguirá encerrar um caso difícil ou terminar uma conexão profissional que o tem prejudicado. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.